De acordo com o vice-presidente do Parlamento da CDAO, a decisão de organizar o evento em Cabo Verde surgiu no âmbito do plano de atividades daquela organização para 2019. Orlando Dias salienta que escolher o arquipélago de entre os 15 países da subregião para realizar o evento é importante para o país, pois significa, acima de tudo, um sinal de reforço da integração da economia cabo-verdeana na CDAO. O vice-presidente sublinha ainda que além da importância do tema que estará em cima da mesa de debates durante o fórum, isto é, o desenvolvimento do turismo sustentável nos países da CDAO, o evento servirá igualmente para lançar as bases de discussão sobre o processo de instalação do futuro centro de turismo da CDAO em Cabo Verde. O evento deverá acontecer na Ilha do Sal entre os dias 26 de fevereiro e 9 de março do próximo ano.